Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval Hoje estamos aqui no Minecraft UFC Medieval para mais um vídeo top do Mano Lajota E hoje, mas vai ficar do nadinho, do nadinho Gente, na moral, tá muito frio Aí também tá frio? Comenta de verdade, porque, sério, eu não acho normal Minha mão tá gelada demais Seguinte, eu tô usando, pra vocês terem noção, um suéter do Discord Tipo, que eu tenho ele, tipo, há quase um ano Eu nunca usei, porque ele é muito quente Ainda tô com frio, tô usando uma pantufa de tubarona no pé pra esquentar E tô de coberta Mano, tá muito frio Comenta aí se tá frio aí também, só pra o Mano Lajota saber, porque eu tô curioso de verdade Enfim, o nosso objetivo hoje é fazer a espada suprema de combate e evolução no modpack Bom, como vocês podem perceber, eu tô com quase 600 níveis de experiência Porque eu tô farmando um pouquinho aqui Agora que os spawners estavam, tá mais fácil de farmar Porém, tem um probleminha Se vocês olharem aqui, eu tô com nível 75 de combate e 50 de resistência Porém, o meu adversário, que é o Weymine, ele tá com nível 100 Sendo a pessoa mais forte em combate do servidor Então meio que tem que dar um jeito de ficar mais forte do que ele Porque senão eu vou perder na batalha E eu não quero perder Porque aqui, ó lá, a Jota tá errado Mas vai pra ganhar Bom, pensando nisso Eu fiz uma espada de diamante Na real, o Manupu, ele tem essa espada aqui que eu até salvei aqui no G Pra pegar de base alguns encantamentos Eu fiz essa espada aqui bem legal Porém, eu quero fazer uma de diamante pra upingretar pra netherite Na real, pera aí Dá pra upingretar ela até pra ultimiterite, na real Enfim, depois eu vejo essa parte aqui O meu plano é pegar uma espada de diamante e deixar ela OP A diferença da diamond rapper pra espada de diamante É que a rapper, quando o inimigo não tem armadura Ele vai dar 200% de dano Porém, a rapper, ela dá 3.5 de dano Já a vanilla, já dá 7 Já dá, tipo, o dobro Então, tipo, a espada de diamante vai tá quase igualada Porém, a espada de diamante, ela tem dano em área com alcance Então, dá pra matar mais de um mob numa só Sem falar que o Afiação 7 vai funcionar bem melhor nela Então hoje nós vamos fazer uma espada de diamante top E daí nós vamos ficar 2x9 Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo Desce aí no vídeo, pra ajudar o Mano Lajota Chega bem assim no vídeo, chega com, ó Prova aí que você também é, ó Que você é um aprendiz do Lajota sensei Desce no vídeo, faz bem assim, ó Não gostei De novo, de novo, vai Boa Se a gente pegar 15 mil gostei nesse vídeo Mano Lajota vai ficar muito feliz Não tem meta não, não tem meta não Ó, eu até podia falar que eu ia postar 2 vídeos num dia Porém, eu não consigo garantir Por causa que ontem eu já não gravei vídeo Porque minha garganta tava ruim Então, eu cheguei de folga, daí eu já tô melhorando Então, vamos com calma Se você ver que eu tô melhor, eu trago 2 vídeos sempre de meta Eu prometo, tá bom? Enfim, aproveita que já desceu pra deixar o gostei E se inscreve no canal, pode dar o Lajota Tá, vamos encantar nessa espada O Apu deu um upgrade aqui nas mesas de encanto Eu não sei se ele gravou Mas de qualquer forma, se alguém quiser ver como ele tá fazendo Esse processo da mesa de encantamento Passa no canal dele que tá aqui na descrição Enfim, como eu tenho 600 níveis É só eu vir e encantar E logo de cara, um encantamento que eu quero muito É o Knowledge of the Ages 4 Ou superior se tiver E Hell Infusion 6 Esses são os encantamentos mais importantes pra mim E depois tem uma enfiação, inquebrável, blá 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 Mas esses dois são essenciais Vamos ver se vem Puts, essa espada ela veio boa O problema dela é que ela veio o seguinte Ela veio Sea Infusion Ela é boa na água Eu preciso do Hell Infusion Que ele é bom lá no Nether Veio ruim de novo Bom, eu tenho alguns lápis lazuli Se acabar aqui os do Apu Alcance 6 Puts, veio ruim de novo É galera, essa é a parte ruim Também de quebra A gente tem tanto os nossos aldeões Quanto os aldeões do Deletinho Pra gente poder fazer as trocas E também agilizar a nossa vida nessa parte Ó, essa aqui Ela veio com Hell Infusion 3 É legal, mas é muito fraco É preciso do 6 mesmo Oxi Oxi O Life Mending não sai? Não, não Eu não quero Life Mending Bom, vamos fazer outra, né Fazer o que? Olha que engraçado No nível 3 Vem a fiação 1 No nível 1 Vem a saque 4 Estranho, né? Se eu continuar assim Eu literalmente vou ter que minerar Que vai acabar meus diamantes Ó, esse aqui veio ter que ir legal Mas não veio tão útil Mano, mais uma espada de Life Mending Deixa eu fazer um teste aqui Pera aí Vamos lá em Alexandria Porque é o seguinte Ó, se o Life Mending Reparar dando dano na gente Se o Life Mending Reparar gastando nossa vida E ele der dano É bom porque a gente chupa resistência também Vida? Oi, eu posso te dar um hit Com a minha espada Só pra testar um bagulho? Então Você tá sem armadura? Só tem uma botinha Tá ligado É a minha espada Ela não tem Não tem afiação Tá, pode não Tá bem Caralho Posso dar mais um? Não, esse daí é o som É por causa que o E-mairo tá spawnando o Ita Gente Ah lá Funcionou? Sim É que essa espada aqui Eu vou contar pra ele Já que ele me ajudou Vou contar pra ele Essa espada aqui Eu tô tentando inventar uma espada boa, cara E toda hora tá vindo a merda De um Life Mending E não dá pra encher esse encantamento Nem no rebolo Eu pensei Quer saber? Já que essa merda tá vindo Vou usar ela pro meu bem, né? E eu descobri Se eu bater no mob E ela usar a minha própria vida Pra recuperar Eu ganho resistência Porque eu levo dano Então talvez seja boa Caramba, véi Mas eu vou testar na mob farm agora Pra ver se eu não vou acabar morrendo, né? Porque na mob farm Na hora a gente bate bem mais, né? Ó, botei uns zumbis aqui Pra spawnar Vamos testar Então por mais que eu esteja ganhando resistência Eu acho que não tá valendo a pena Por causa que eu tô perdendo muita vida Olha isso Tá, então pelo que a gente já testou Eu realmente Eu não quero aquele Life Mending Ele não parece legal Ah, na moral Life Mending 3 Vou ter que jogar fora de novo esse negócio aqui Bom Como a gente tá com azar nos encantamentos Sabendo coisa ruim Aí acabou o meu diamante Pra fazer mais uma picareta Então eu vou ter que minerar Por essa eu não esperava Então, antes de minerar Eu vou fazer um esquema aqui bem da hora Que é o seguinte Aqui no... Aqui tá todos os meus itens, né? Vocês podem perceber que tá os meus itens aqui Eu vou vir aqui no soldão do delete E eu vou trocar todos os gravetos Que eu puder por esmeralda Porque daí Quando eu precisar pegar o encantamento Eu já botei essas esmeraldas Então eu vou gastar todos esses gravetos E depois disso a gente sai minerar Pronto Deu dois packs e pouquinho Deu bom até, vai E pronto Meu inventário tá exatamente igual o Andes agora Deixa eu juntar esses negocinhos aqui E agora é só a gente sair minerar Bom, a parte boa É que eu tenho uma picareta de fortuna 4 Já vai dar uma adiantada nessa parte de minerar, né? Bom, eu também tenho esse colarzinho aqui Esse cachecol Que ele aplica um nível extra de fortuna minerar blocos E eu tenho essa garra Que ela vai fazer eu ganhar mais seixe Galera, eu tô tão cheio de relíquia Que tipo, eu tenho que ficar escolhendo Qual relíquia eu vou usar E aonde, tá ligado? Mas por enquanto tá da hora Enfim, vamos sair minerar E aí eu vou mostrar pra vocês algumas partes Bom, a parte boa é que eu minero instant mine Então, tô na camada 23 aqui Sai carvão, sai todo mundo Deixa eu pegar esse carvão na real Pra reparar minha picareta Uh, o ourinho é bom Lápis lazuli também é bom Caraca, eu peguei um Dois packs e pouco de ouro Tá preula Não, eu vou minerar em linha reta aqui na camada 10 Eu vou deixar gravando Pro editor fazer uma Timelapse bem aceleradinha aí Ou só mostrando Pegando algum diamante ou algo do tipo Eu vou ver ainda Mas eu vou acelerar isso daqui Galera, achei uma mina recheada aqui E essa mina recheada Ela tem uma armadilha Que é o seguinte, ó Deixa eu ver se é mais alguma Bom, não tem Essa mina recheada Ela é lutada de CNT aqui embaixo, olha Mas, como a gente achou Tá de boche Bom, deixa eu ver se o Vida tem Que perto de casa Putz, não tá Porque se ele for na frente de casa Eu consigo acessar o meu sistema de baús Aí eu posso guardar todos esses minérios aqui de boas Bom, como vocês viram aí, ó As gravações A gente dá uma boa minerada Uma boa minerada mesmo E agora eu rolei A gente encantar a espada E torcer pra vir alguma coisa boa Uh, o Hell in Fusion 5 Essa espada veio muito boa Retirando o Life Engine Bom, é uma pena Olha, porque essa aqui veio que legal A fixação 5 Alcance 4 Saque 4 Ó, eu não vou desencantar ela Mas eu vou guardar Porque esse pá Dá pra juntar com o outro depois Uh, afiação 7 Mano Se não fosse o Sim Fusion, cara Ia dar bom Olha, essa aqui veio até que legal Eu vou guardar essa aqui Sabe o que eu vou fazer na real? Eu me decidi Vou pegar minhas esmeraldas Pegar os livros E eu vou montar a espada Com base nos encantamentos que eu quero Eu mesmo vou montar a espada É isso Vamos montar a espada Tá, afiação 7 Quero, é bom Julgamento É bom Remendo, é bom A gente tem alguns livros legais até Vamos dar uma olhada no que a gente pode conseguir mais Pera aí Ok, novidades expressas Do Lajota Sensei Bom, vocês sabem que eu tô de aliança com o Apu Faz um bom tempo A gente fica trocando os itens Pá se ajudando Tô ensinando a lei combate Ele tá me ensinando os modpacks Isso é um bagulho legal, né? O Apu fez uma aliança Que eu entro junto Basicamente A gente tá em aliança com o Brunin Pra fazer um item roubado Bem da hora Que precisa dos três pra fazer Porque é um item muito complicado E daí vai sair amanhã Não, amanhã eu vou gravar o vídeo Fazendo esse negócio E daí pra vocês saem amanhã também Provavelmente A parte boa disso É que como eu tô atrás de livro e de aldeão E acabei de fazer um tratado de paz com o Brunin Eu posso literalmente vir aqui Dar um tapa nele e falar Vou jogar ele na fogueira Vai Aí Sai, sai, sai E agora eu posso literalmente Vir aqui nos aldeões dele E comprar o livro que eu quiser Bom, ele tem aqui Um saque 6, cara Mano, eu vou pegar o saque 6 Porque o saque 6 é bom pra caramba, gente E eu tava vendo aqui Não acaba por aí os encantamentos Que o Brunin tem Ele tem mais livros interessantes Ele tem aqui O Known of the Ages 4 Que é muito bom É o Kate E também tem o Hell and Fusion 6 Então eu preciso de 64 Mas era 24 Então eu preciso de um pack e 24 de esmeralda Pra conseguir esse resto de encantamento que eu quero Boa Terminamos de formar aqui as esmeraldas Comprando Trocando gravetinho por esmeralda Nos village do The Last Que ele deixou, é claro Só pra avisar, né Agora nós vem aqui na base do Chester Dá um tapa nele Só pra atrapalhar a vida dele E agora nós temos que comprar os livrinhos O livrinho que nós vamos precisar É esse Known of the Ages 4 Boa E o Hell and Fusion Nossa, acertei de primeiro os dois Bom, gente Pelo que o Brunin falou aqui Ele tem sim Aldeões de alcance 6 Então é só a gente achar aqui ele Ele falou lá embaixo na esquerda Então é aqui na teoria O problema é que é muito aldeão aqui, gente Olha os caras me prendendo Opa, opa Um pack de esmeralda Alcance 6 Depois desse A gente já pegou tudo que a gente ia querer Então um pack de esmeralda, né Beleza Bom, fiz alguns gravetos aqui Agora eu tenho que esperar esses carinha Voltar pra dentro Pra eu poder entrar aqui Senão ele se escapa De dar ruim Ou será que tem alguma entrada por aqui? Porque se tiver uma entrada por aqui Estamos bem Bom, não tem uma entrada Mas nada me pede de fazer uma E agora a gente precisa de um pack de esmeralda Depois a gente vai conseguir fazer a espada suprema Boa, temos 41 Vamos pegar mais madeira e mais graveto E aí, quando passar o dia do Minecraft Que é já já Porque tá ficando de noite Os villagers vão fazer re-estoque E a gente pode chegar a um pack de esmeralda Tá tendo bom, galera Tá tendo bom E aí, eu vou ver se eu vou atrás de mais uma bainha do Timerite Só pelo meme Beleza Tamo aqui Ouviu o barulhinho deles trabalhando Significa que é hora da gente fazer grana Grana Bora Bora lá Quase um pack Cadê o outro? Você não trabalhou? Você trabalhou, né Boa, bora Aê, GG Foi um pack, galera Bom, tanto faz Depois nós troca mais Porque agora Nós temos um pack de esmeralda Que a gente precisava Agora só a gente vir aqui nos aldeões Nossa, veio de primeira, mano Pega o nosso alcance 6 Vamos descantar uma espada mesmo Ela vai ficar indo E ter duas marcações Tá Vou gravitar uma espada nova Só pra ela ficar com o NBT uma marcação Porque NBT uma marcação Significa que a espada pode colocar mais encantamentos Vou juntar o Hell Infusion Cook Noddy of the Ages Com o sac 6 Com o afiação 7 Com o julgamento 8 Alcance 6 E nada mais, nada menos do que com o remendo Uh, esse que veio bom Vai custar 6 e 36 níveis Mas pra gente isso não é tanto Porém Antes de fazer isso daqui Eu gostaria de pedir novamente Pra todo mundo deixar o gostei Esse vídeo é um dos vídeos que vai fazer Eu correr atrás De ficar top no servidor Passar o E-Mine e tudo mais Então quem gostar da ideia Apoia Deixa o gostei aí Pro Mano Lajota saber Que vocês querem que eu trai hard mesmo E é isso, galera Bora fazer a espada Tá, seguinte Que por favor funcione, mano Que por favor funcione E... Funcionou? Funcionou Meu Deus do céu É Espada dos deuses Bota uma nelerita nela aqui, né Não vou pôr o timerite nela ainda Se vocês comentarem muito no vídeo Eu coloco Agora o bagulho é Vamos lá em Alexandria Testar essa espada pra farmar Vamos ver se vai ser boa Bom, na teoria Com essa espada aqui É pra eu matar o bicho E não dropar nada Nem ferrando Eu dei um hit E eu ganhei 700 de combate Pera aí Nem ferrando Galera Galera Seguinte, mano Ah Meu Deus Vocês perceberam O quão roubado isso tá, né Tipo Tem uma leva de mobs Em um único hit Eu mato eles E vira tudo XP, né Agora Imagina o seguinte Lembra que eu tenho O encantamento de Hell Infusion Seis Eu ganho muitos Bônus se eu tiver Lá no Nether E eu tenho minha armadura Não, não Deixa eu explicar pra vocês O bagulho aqui Calma aí Ó Se eu tiver com a minha armadura Full chain E eu botar esse escudinho Aqui na mão Só ele tá no Nether Eu já tô ganhando 55% a mais De XP de combate Agora vamos supor Que talvez eu comece a farmar Muitos Wither Skeleton Ou algum outro mob aqui Podendo matar várias Em um hit Bom Isso tá da hora Vamos chegar pro próximo episódio No qual Eu vou fazer uns testes Mas dependendo Se tudo der certo Eu vou literalmente Fazer um vídeo Passando todo mundo Em todos os sancts do servidor Enfim Espero que tenham gostado do vídeo La J3Hard está on E agora o bagulho vai ficar louco E é isso É nóis Eu vou deixar o seu like Se vocês podem ver no vídeo Falou E Bye Tchau.